Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Continuando com a sequência do capítulo 4 de Apocalipse, hoje estudaremos os versículos 6 até o 8. No céu tem uma enorme diversidade de seres espirituais que João viu ao redor do trono. Existem 24 anciãos vestidos de branco e com coroas. Existem 4 seres viventes cheios de olhos, existem também os anjos em volta do trono e mais na frente vai aparecer outro grupo de pessoas que são mais alguns salvos que estão vindo e que vão estar diante do trono com palmas nas mãos e de vestido branco. Todos esses grupos, eles não são iguais. Os anjos não são iguais àqueles seres viventes. Os seres viventes não são iguais a nós, a igreja arrebatada. E nós não somos iguais aos outros salvos que vão parecer ainda descritos lá em Apocalipse capítulo 7. João conseguia identificar quando era anjo, quando era ciãos, mas quando ele viu esses animais cheios de olhos e com seis asas, não soube dizer o que eram. Olha, não é homem e não é anjo, nem ancião, eu não sei o que é. Então ele colocou escrito em seu livro, seres viventes ou animais, dependendo da tradução da Bíblia, né? Isso prova que no céu tem muita coisa que a gente não conhece nem faz ideia que existam. Em Apocalipse 4, versículos 6 e 7 diz assim E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Quem são eles? Alguns estudiosos entendem que o leão, o bezerro, o homem e a águia são uma referência aos quatro evangelhos e a sua apresentação de Cristo. Leão Segundo eles, é o evangelho de Mateus, onde Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá. Bezerro Segundo eles, é o evangelho de Marcos, onde Jesus é apresentado como boa e paciente, tendo a força divina e a paciência no holocausto da cruz. Homem Segundo esses estudiosos, é o evangelho de Lucas, onde Jesus é apresentado como o filho do homem. E águia Segundo esses estudiosos, é o evangelho de João, onde Jesus é apresentado como a águia voando, pois esta ave é a mais nobre das aves, enquanto que Jesus é o mais nobre filho de Deus. Uma outra interpretação, é que eles simbolizam toda a criação, prestando o culto a Deus diante do trono, sempre louvando ao Senhor. Onde o leão é o mais exaltado entre os animais selvagens. O bezerro é o mais exaltado entre os animais domésticos. O homem é o mais exaltado entre as criaturas em termos gerais. E a águia é a mais exaltada entre todas as aves. Mas ainda há outra explicação para esses seres viventes. Talvez eles representam a perfeição da criação na Terra lá no passado, no período antes de entrar o pecado no mundo. E também representam lá no futuro, depois que a criação estará totalmente livre da maldição causada pelo pecado. No entanto, a descrição desses seres viventes nos lembra bastante aqueles querubins que o profeta Ezequiel viu e descreveu em seu livro no capítulo 1 e também lá no capítulo 10. Ele descreve os querubins cheios de olhos envolvidos por rodas dentro de rodas. Assim, uma explicação também plausível é que esses seres viventes de Apocalipse, assim como esses que Ezequiel viu, podem ser uma categoria de anjo com aparência, digamos assim, bem distinta. Em Apocalipse 4, versículo 8, diz assim E os quatro animais tinham, cada um respectivamente, seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Esses animais são dotados de velocidade, de energia, porque tem seis asas e também tem olhos por dentro e por fora ao redor. Significando que eles podem ver tudo e eles têm só um objetivo, encher todo o céu de louvor ao Senhor sem nunca descansar. Em Apocalipse 4, versículo 8, diz assim E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Por hoje é só, até mais!